Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Querido filho, muitas vezes passamos por tantas situações negativas em nossas vidas, que ficamos acostumados com elas e não fazemos nada para superá-las. Muitas vezes passamos por longos momentos complicados. Mas Deus não quer que nós vivamos sempre assim. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para todos nós. Talvez você já esteja passando por um longo período de dificuldade e está cansado de esperar por dias melhores. Mas eu te peço, não se desanime e continue lutando e fazendo a sua parte. Mesmo quando mais ninguém está vendo ou apreciando, Deus está te observando. Deus sabe da sua luta e Ele recompensa a fidelidade. Não desista. No tempo certo, Deus vai te abençoar e você receberá a sua recompensa. Se você crê na palavra de Deus para a sua vida, se inscreva no canal e deixe o seu amém nos comentários. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.